Olá, pessoal! Muita luz, muita paz a todos, né? Sejam bem-vindos aí em nosso espaço. Viu, Najma? Bem-vinda, viu? Olha lá, olha lá. Depois eu mostro a Najma para vocês aqui na frente das câmeras. Diretamente de Santo Homero, né, Najma? Olha lá. Paz e amor. Bom, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre como lidar com pessoas com superego. Bom, a verdade é a seguinte, né? O que é uma pessoa no egocêntrica? Por que a palavra chama egocêntrica? O que que significava lá atrás, quando a gente estudava a teoria do geocentrismo? Geocêntrico. O que que é ser geocêntrico? Hã? Acreditar que a Terra é o centro do Universo. Depois nós evoluímos um pouco e fomos para o sistema heliocêntrico. E depois não abandonamos isso também? Ou não? Ou estamos no heliocêntrico até hoje? Hã? Não, não abandonamos não. Peguei todo mundo, né? Né? Hã? Na verdade, a discussão, quando se fazia, né, na Antiguidade, era que tudo que estava em cima girava ao redor da Terra. Ai, ai, esse é o sistema geocêntrico até que estava no centro do Universo. quando os observadores, os astônomos começaram a olhar, eles perceberam que não dava certo isso tinha alguma coisa errada a observação ela mudava, alterava praticamente todas as leis matemática e observação quando eles colocavam o sol no centro e todos esses copos girassem ao redor do sol, dava certo tá ok dava certo só que não dava certo fazer as estrelas girarem ao redor do sol dava certo só os planetas só a nossa lua girando em torno da terra e a terra girando em torno do sol quando eles montaram esse sistema, esse sistema funcionou muito bem aí o sistema ficou heliocêntrico com o avanço isso foi lá na época do Copérnico já, foi um grande avanço começo do renascimento aí com o passar do tempo com o passar do tempo os astrônomos de 1800 1700 e pouco 1800 e pouco já inventando telescópios muito grandes eles começaram a observar objetos muito estranhos no espaço eles já sabiam que nem tudo que estava lá em cima girava em torno do sol isso já era prático em questão de medidas era terra que girava ao redor do sol e nós íamos observando tudo que estava em volta nesse campo de observação e as estrelas distantes que faziam parte do zodíaco aquelas que não se modificavam de posição com relação ao tempo que não eram planetas elas permaneciam sempre no mesmo lugar a terra girando ao redor do sol nós percorríamos ângulos diferentes de visão ao longo que a gente percorria então a gente percorria 3D via um lado eu estava olhando um lado do outro lado aí eles perceberam que com o passar do tempo todas essas estrelas todos os grandes objetos estavam reunidos numa formação que o William Herschel lá atrás chamou pela primeira vez de galáxia alright e que nós estávamos dentro de uma galáxia e que essa galáxia girava ao redor de si mesma num sistema de rotação e nosso sistema solar acompanhava essa rotação da galáxia e a galáxia também se afastava de um centro hipotético que é a história do Big Bang e nós então pela primeira vez quando nós chegamos praticamente em 1900 e pouco nós já conseguimos entender aonde nós estávamos dentro da nossa galáxia a posição de 30 mil anos luz do núcleo nós conseguimos ter uma noção muito melhor da posição do sistema solar em relação a nossa galáxia e a nossa galáxia em relação ao universo como um todo e aí a partir então do século XX nós tivemos uma noção muito grande que nós não somos absolutamente nada um grão de areia em relação a tudo isso não somos o centro de absolutamente nada isso foi muito bom porque na verdade o que nós vivíamos lá atrás era um teocentrismo agora eu vou perguntar para vocês o que é um teocentrismo isso nós construímos um modelo completamente errado de Deus teo é Deus teologia teocentrismo tudo centrado em Deus tá ou seja Deus construiu e tudo girava em torno da terra mas no verdade era Deus que Deus fez o homem que Deus fez as estrelas e tudo era Deus era um teocentrismo né e depois e depois presta atenção junto deste teocentrismo o homem criou uma percepção de si mesmo como egocentrismo ou seja quem que era o centro das coisas ele egocentrismo significa assim eu sou o centro de tudo tá e é inevitável na psicologia humana que isso aconteça o fato de você ser um indivíduo que foi enclausurado dentro de um corpo a sua alma enclausurada e você esqueceu a única concepção que você tem de si mesmo é de um ego isolado dentro de um corpo você está isolado dentro desse corpo você não se relaciona com o mundo a sua maneira de relação é uma maneira só de ir lá fora tentar conquistar uma fêmea e tentar fazer o que? ser feliz se realizar como ser então deixa eu fazer um modelo aqui na luz é muito importante pra vocês entenderem isso entender o comportamento do homem em função do seu egocentrismo é muito importante que você tem de ser